Ah, o que que esse vídeo tá fazendo? Maldito homem que acredita no homem. Ah, aí eu... Não, não tinha necessidade. 100% sorte. Porra, bem em cima está com a gente a maior tempo. Momentos 100% sorte na NBA. Sorte ou talento? Vambora. Gobert arremessando, aí é sorte. Aí eu já faço aqui, eu já dou aqui a... A chancela que é 100% sorte. Cara, tem coisas que só acontecem com o Detroit Pistos e o Chicago Bulls. Exato. Eu não vou imaginar... Se você me descreve esse lance e pede pra eu dizer quais times que estão envolvidos, eu falaria Chicago Bulls e Detroit Pistos. Dwayne Wade, The Flash. Shake Milton, um poçante Shake Milton. Olha, essa bola ali. Pior que isso não é sorte. Pior que isso... Cara, o pior é que esse doente, ele jogou certinho pra acertar... Ali, daquele jeito. Isso que é foda. Isso que é foda. Ele tem uma oportunidade de 3 pontos. O bom Kuzma. Lillard, 5 minutos para acertar. 1 minuto e meio para jogar. Isso é uma bomba! Oh, meu Deus! Ridiculoso! Bad shot! Lillard! Caralho, esse Memphis aí era sinistro, tá? Zach Randolph. Esse, porra, esse Memphis aí não era essa palhaçadinha de dancinha pré-game, não. Esse Memphis aí era cascudíssimo. Essa bola ali é acertada. Essa bola ali é acertada. Caralho, essa bola é virada para a sexta. Isso aí é recurso. Isso aí é recurso. 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 Cara, esse Memphis não ter ganhado um título é uma loucura. Ah, o que esse vídeo está fazendo? Ah, 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 ah. Qual é, cara? Maldito homem que acredita no homem. Ok, ah, ah, cara. Que sacanagem é essa, cara. Porra, mano. Porra, aí, ah. Aí, ah, não tinha necessidade. 100% sorte. Porra, bem em cima o estacanagem é chamar o tempo. Ah, não. Chega, já estou cansado disso. Olha aí essa forra. Ai, que dia triste, né? Respeito o Stephen Curry. Nossa. Ele está em escola a lesão. Velhote Isso aí foi calculado Isso aí foi calculado Isso aí é a prova Isso aí é a prova que esse homem Ele é completamente Carregado pelos anjos da guarda Essa é a prova O que é isso? Robert Williams, Caio Nieves ali Robert Williams não viu Recurso Danilo Gallinari Jaime Nieves Olha o Pelicano Olha o Razão Rondo A única coisa que eu vejo você colocar Ah não É o Kylar que se apresentou Que bom o Kylar Uma das maiores bundas da história da NBA Que isso? Recurso Recurso Black Foi um blocaço do caralho Que esse maluco doi Nossa Um blocaço Um blocaço histórico Olha o Jordan Pooley Olha o Jordan Pooley como vai Mas é isso aí Não é considerado andada não Não sei não hein Não tocou pelo chão não Nessa brincadeira ele Ei Que isso Vai desvirtuar o nosso basquete Kelly Olenek Kelly Olenek Volta pra casa Southsk Legends A gente tem que ver essa temporada da Isaiah Thomas Mano Foi lindo Essa temporada da Isaiah Thomas foi lindo Mano Linda temporada Porra muito divertido Olha o Luka Baby Luka Light ralas no leito O rolo é maluco O Roby Lopes é maluco Olha o que eu encontrei Eu pensei que ele encontrei também Esse jogo foi o jogo do game winner do Rondo Não foi? Acho que foi Bóris Diao O bom Bóris Diao Isso aí é o sexto homem né A gente já viu o bom filme sexto homem aqui Não, não O que é isso? Recurso O balé do Chicago Bulls O gigante de Linóis Aí tem gente chorando Sai dessa sacada para o King Guy Sai dessa sacada para o King Guy Larga essa faca O Paul George é o KC foi muito bom O que é isso? O King Guy calma O que é isso? Olha o Ben Simmons aí Quando é que a gente vai ter o Ben Simmons Day hein? Ver os mixes do Ben Simmons Ah não O problema é que o mix eu não posso ver porque tem música né cara Aí ele vai O Luka O Luka O Luka O Luka O Luka O Luka Caramba A tentativa do 0.5 Mas em vez de irá ser um jumper para o Anthony Dune Não foi dessa vez Eu disse que é o chão que tem que tomar O Luka O Luka O Luka O Luka Sem cheixo não Lembre se aposentou Não vejo ele mais Deve estar no banco do Charlotte né Jogou lá a vira inteira Isso aí tem falta para o Lakers né Lakers do Kobe né Aí ele ali Esse kit eu lembro do Kobe Imediatamente Bom vídeo Bom vídeo